Aqui a gente está instalando o tanque de captação de água, então eu optei por um tanque de 2.500 litros e normalmente o que o pessoal faz? Eles instalam esse tanque aqui perto do curso de água, a água passa ali, olha o barulho. E depois de captar a água aqui, eles levam até a casa e lá na casa colocam uma caixa de mil, pelo menos. Por quê? Porque quando chove muito, a água fica turva, a caixa lá vai acumulando os sedimentos e filtra lá na casa. Então aqui eu vou fazer um pouco diferente, eu pensei em fazer aqui um filtro dentro dessa própria caixa, um filtro. Então eu estou carregando o material aos poucos, porque é muito longe, tem que atravessar cerca, subir morro, passar em mato. Então eu estou carregando aqui o material do filtro, vai colocar dentro do tanque através dessa abertura que tem aqui. Então o material é tijolo, novo, sem cimento, argila, que é a brita, está ali, estou trazendo ainda, vou trazer mais. E vou trazer também carvão ativado. Primeira camada, mais grosseira, é o tijolo, depois vem a brita, depois vem o carvão ativado. Então a ideia é, aqui tem a saída da água, saída aqui de uma e meia, ela vai reduzir para uma e depois vai reduzir para três quartos e até para meia, lá na torneira. A ideia é cobrir essa saída justamente com esse material. Então esse material que vocês viram ali do filtro, ele vai cobrir aqui e até aqui mais ou menos. A captação a gente ia fazer com um tubo de 100, só que não tem altura de onde viria o tubo de 100 ali, como ele é rígido, não tem altura aqui porque a caixa é alta. Então a gente decidiu fazer com mangueira de uma polegada, preta. Aí vamos ver como ela vai entrar aqui, vamos furar aqui para ela entrar. E como está entrando basicamente 100 milímetros, quatro vezes uma polegada, tem que sair também com um ladrão de 100 milímetros. Então como tem essas capelas, a gente furou com serracopo, cada uma a gente botou uma saída, um flange e uma saída de uma polegada. Tem uma, duas, três, quatro. Essas saídas vão ser ligadas à mangueira preta e vai voltar para o rio, para o curso de água, para que a água seja aproveitada de outra maneira lá embaixo. Então aqui é o ladrão, tem um, dois, esse aqui me parece que é de duas polegadas ou de uma e meia. Três, quatro. Depois eu atualizo aí e mostro lá a captação, onde vai ser, lá em cima, bem lá em cima, no rio. Então é uma experiência, né? Para ver se esse filtro que a gente vai instalar com esse material, mais carvão ativado, ficando aqui embaixo do tanque, ele mesmo vai filtrar a água. Quando a água sair lá na saída, ela já vai sair pura. Então não vai ter esse problema de água turva depois das chuvas. A filtragem vai ser feita aqui mesmo. Então eu vou eliminar essa caixa de mil, que ficaria lá na casa. Não vou precisar, vai vir direto daqui, alimentação direta, sem necessidade de ficar limpando a caixa todo ano, etc.